Balance vai cair, balance sem parar Balance os cabelos teus, balance cai mas não cai E se cair, vai cair, vem caindo nos braços de Deus Balance os cabelos teus, balance cai mas não cai E se cair, vai cair, vai cair, vem caindo nos braços de Deus Balance a dor, vai cair, balança até pra falar Balance a dor, que já passa o meu coração Balance mesmo que é bom, que é bom do neném teu levo E vai juntar um agonhado de gente que sofre com seu andar Mas onde vem, devagar, que é pra não se cansar Vai caminhando, vai balançando sem parar Balance os cabelos teus, balance cai mas não cai E se cair, vai cair, vem caindo nos braços de Deus Balance os cabelos teus, balance cai mas não cai E se cair, vai cair, vem caindo nos braços de Deus Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! amo E se cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair nos braços E se cair, vai 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 c